Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Mulher depõe a polícia sobre o assassinato dos pais e também do seu marido em Agudos. A polícia civil ouviu o depoimento da mulher que encontrou os pais e o marido mortos dentro da casa onde moravam em Agudos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, dia 24. Karina Sanches Carrasco, de 46 anos, compareceu à delegacia da unidade no domingo, dia 26, no depoimento à servidora pública, forneceu informações sobre o cotidiano da família para identificar possíveis suspeitos. No dia do homicídio, ela afirmou que estava trabalhando quando ligou para os pais, aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos, e Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos, para saber de seu marido, Valdinei Souza, de 57 anos. A ligação não foi atendida. Karina disse que fez o contato porque ficou preocupada porque Valdinei saiu para caminhar pela manhã sem levar o celular. Durante o percurso, o homem costumava passar na casa dos sogros, segundo ela. Karina decidiu então ir à casa dos pais. No local, encontrou os três familiares esfaqueados na região do pescoço em cômodos diferentes, na cozinha, na sala e na sala de jantar, conforme o boletim de ocorrência. Na cozinha, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar encontraram também os bocais do fogão acesos e um botijão de gás em chamas. Karina disse que um pano estava pegando fogo em cima do eletrodoméstico. A mulher suspeita de um assalto. No entanto, de acordo com o registro policial, nenhum objeto da casa foi levado. Além disso, não haviam sinais de arrombamento na porta de entrada. Segundo algumas informações divulgadas nas últimas horas pela Rede Record, Existe uma grande suspeita de que um menor, de apenas 15 anos, que era vizinho das vítimas, tenha tirado a vida dos três. Ele teria entrado na casa pulando através de um muro, então teria tido acesso a essa residência, onde assassinou o casal de idosos e também o genro deles que havia passado lá, porque era sempre o percurso que ele fazia quando saía para caminhar, como disse a mulher. Nas redes sociais, durante o final de semana, esse foi o assunto. Inclusive, na cidade de Agudos também não foi diferente. Uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde existem cerca de 35 mil habitantes apenas. Então, vocês imaginam como esse caso deu o que falar. Várias pessoas acusando precipitadamente essa mulher, a Karina, que era a filha do casal de idosos que morava na residência, acusando que ela seria assassina, que ela seria culpada, quando na realidade ela não tem nada a ver com a situação e por pouco também não foi morta por esse menor de idade aí, que então assassinou três pessoas. Esse menor foi encontrado também sem vida e a polícia já disse que ele teria feito uso de entorpecentes. Segundo a própria família, a própria família em entrevista à Rede Record disse que esse menor tinha um comportamento estranho e não era a primeira vez que ele sumia de casa. As suspeitas recaíram sobre ele após o jovem ter sumido, assim que os corpos foram encontrados. Então, é muito importante que a gente nunca faça julgamentos precipitados sem antes ouvir um posicionamento dos delegados, delegados de fontes sérias, fontes seguras. A achismo não leva ninguém a nada, é o que eu sempre digo aqui no canal. A gente tem que ter certeza do que está falando. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.